O Emosc de Criciúma completou 16 anos de funcionamento na cidade. Para comemorar a data, foi oferecido aos doadores um lanche especial em agradecimento ao companheirismo dos voluntários. Ao todo, além de Criciúma, são mais seis hemocentros pelo estado e três pontos de coleta, sendo um deles em Tubarão. Parabenizamos também, além do Emosc nessa data especial, os doadores, porque sem essas doações a gente não ia conseguir manter tantos anos. Para realizar a doação, basta o doador ir ao hemocentro com o documento oficial com foto, estar bem alimentado e possuir uma boa saúde. Além de pesar mais de 50 quilos e ter entre 18 e 60 anos. O Hemocentro de Criciúma é aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30 e fica localizado na Avenida Centenário, no bairro Santa Bárbara. O Hemocentro de Criciúma é aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.